Ontem à noite, acadêmicos dos cursos de Medicina e Enfermagem participaram do último encontro de bolsistas deste semestre. Karine sabe como foi Ardo todo o tempo que se dedicou para estudar, mas hoje ela está contente por ser uma das bolsistas integrais do ProUni, ficando isenta da mensalidade durante todo o curso. O ProUni foi um pé direito para eu conseguir ingressar, porque sem ele eu não conseguiria arcar com o financeiro, com o custo, porque mesmo com o ProUni a gente gasta, agora imagina sem a bolsa, isso é mais difícil ainda. Somente neste semestre, cerca de 430 alunos são bolsistas pelo vestibular social e outros 200 ingressantes pelo ProUni. Ao todo, os cinco encontros acolheram os bolsistas de todas as áreas de ensino e cursos da universidade. Com a intenção de dar uma receptividade e boas-vindas a eles, por ter escolhido a instituição para estudar aqui na instituição, e a intenção é tirar algumas dúvidas a respeito das bolsas, como funciona, as regras que geralmente são exigidas para poder dar continuidade na bolsa até a sua conclusão de curso. O vestibular social também ajudou a Fernanda a conquistar o início de um grande sonho, o de cursar enfermagem em uma das melhores universidades do Centro-Oeste. Aqui tem como conciliar duas bolsas, a ABG e social, né? Então, tipo assim, foi um achado para mim e eu estou amando, a experiência é muito boa. Mais importante que ser contemplado com a bolsa é estudar e seguir os critérios para mantê-la. E a orientação é ficar sempre em contato com as secretarias. A orientação é que eles sempre mantenham contato com a instituição, não só com a coordenação do curso, mas com as demais áreas, com a CAI, com a sessão de filotropia, e manter sempre o seu cadastro atualizado. A PUC Goiás reconhece o compromisso com a educação e pretende continuar acolhendo e formando muitos estudantes que ingressam na instituição por meio das bolsas de estudo. É um papel fundamental da PUC Goiás, e a gente sempre está de portas abertas para receber esses estudantes, para que eles tenham uma carreira brilhante após a conclusão do curso. De agora em diante, as meninas pretendem absorver muito conhecimento, pois elas escolheram a PUC Goiás por conta da ótima estrutura de ensino. Por conta do nome da PUC, né? Porque é uma faculdade que tem reconhecimento, não só no Brasil, como fora também, no exterior, por conta disso. PUC Goiás